Música 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 Vamos Suba Olha só, galera, bambuzar aqui, bonito Olha Olha só Que bonito Quantos anos deve ter, pessoal Esse bambuzar aqui Só Deus é quem sabe, não é? A estrada está um pouco Com o mato, pessoal Merecia passar a máquina Um pouco a moto niveladora Para abrir mais E aí, galera E aí Mato velho E bonito Olha Parece que vai chover Está abatado Que? Volta abaixo, essa está muito alta Está muito lenta Maneira Da última vez Que eu passei Aquela A gente passou lá Naquela plantação, Luiz De banana Saiu lá naquele trevo Que desce para o borbulhema E sobe para a serra da Serraria Aí, olha só Eu não gosto de banana Aí Aí o que aconteceu Estava eu, Marco Meu cunhado E meu primo Pablo A gente saiu devagarzinho Num cheveto Que ele tinha velho Isso foi em 2020 No dia das crianças Chegou lá Meu filho Começou a dar fome em mim Não tinha nada Para comprar Nem água Em nenhum canto A gente achou Um caixa de banana Jogado lá no chão No meio das bananas As bananas Estavam até um pouco verdes Por quê? Mas Eu comi Foi treio De uma vez só Olha o engenho Aqui abandonado Casa de farinha Foi Esse pé aqui Às vezes Ele dá carambola É, é É de carambola Tem logo o treio Olha Pedra do cruzeiro Aqui Daqui para lá Luiz Dá uns 5 km Para a pedra Dá não Dá não É ali Essa pedra Está em cima Mas eu peguei E comi Três bananas Para matar a fome É bonito Tudo verdinho Olha a laranja Aí À direita Ainda está achando Piscando A câmera não Está com a luzinha vermelhinha Está lá Então está filmando Então vamos lá E aí Pezzi Quezzi 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 Opa! 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 Olha só galera aqui ó, essa parede aí ó, essa barreira cortada ó, muito alta. A gente ia galera, papilões. Mas aí decidimos voltar pra acompanhar aí o nosso amigo Luiz, né? Ele nos encontrou ali, lá no município, na zona rural de Pilõezinhos, né? Como vocês viram. E aí, nada mais justo, né? Que voltar com ele também pra casa. E aí, né? Pede laranja aqui com frutos, ó, verde. Opa! Jajau, volta aí galera. Olha, vem eles ali ó. Cansado pessoal. E aí? Vem, vamos. Vem de pé. Vem do pé. Marou pra Ginaldo. Jôzinho. Ô, Joãozinho. Os caras testaram. Pode ir à frente, Alisson. Calma que eu vou tomar água. A barca tá... A barca tá... Calma pra mulher também. Quem? Calma pra minha mulher Gisele, meu filho Gustavo. Ficando famoso, pô. É. É. Você vai se assistindo, vai? Tá. Assiste lá Luiz. Vou dar mais aquele like. Vai dar o like? Tá. Manda se inscrever no canal, Luiz, pra ajudar. Vou, vou. E vou botar mais no grupo ali pra ajudar. Pode mandar os bolhados de conteúdo do time. Pronto. Pra ajudar o canal aí pra... A platinha. Dos cem mil inscritos. Metabrasa. Vamos tomar um pouco d'água aqui galera. Já já a gente volta aí. Tchau. Tchau.